Fala pessoal, meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão, minha gente? Tudo certo? Olha só, sejam bem-vindos meus amigos aposentados, sejam bem-vindos minhas amigas pensionistas também para mais um boletim informativo INSS aqui no nosso canal, para mais informações referente ao INSS, referente ao seu benefício também. Hoje notícias extremamente importantes, nós vamos estar falando aqui do pagamento do 14º salário antecipado para aposentados e pensionistas, você vai conferir a real verdade sobre esse pagamento antecipado, liberação do 14º salário INSS. Eu avisei para vocês que a gente tinha notícias e informações importantes referente a esse pagamento do 14º salário agora em fevereiro. Será que realmente vai sair? Qual que é a verdade sobre o 14º salário? É isso que nós vamos acompanhar hoje neste boletim informativo que é tão importante, por isso que eu quero fazer um agradecimento a vocês que já estão aqui conosco presentes em mais uma live extremamente importante. Mas vamos lá que eu sei que o que vocês querem, né? É saber das informações. Então, sem delongas, nós vamos começar falando sobre esse assunto que é extremamente importante para os aposentados. Pagamento antecipado em fevereiro do 14º salário do INSS. Como está o andamento desse processo? Será que realmente nós teremos esse pagamento agora no mês de fevereiro de 2023? É sobre isso que nós vamos acompanhar aqui hoje, tá? Nesse vídeo nós temos duas informações. Então, como eu passei para vocês, a primeira vai ser do 14º salário. Eu gosto de dar aqui um mapa, né? De como vai ser o nosso vídeo. Então, primeiramente, nós vamos falar do 14º salário. Segundamente, nós falaremos, então, sobre uma notícia muito especial para quem é beneficiário do INSS. Afinal de contas, novos pagamentos vão estar sendo liberados também entre fevereiro e março para alguns beneficiários do INSS. Uma notícia que é bem importante também, uma notícia bem especial. Então, informações boas aqui no nosso vídeo de hoje. Então, você que é aposentado já pode, prestando muita atenção, que nós vamos começar aqui com o nosso primeiro assunto. Nada mais, nada menos do que 14º antecipado. Como é que vai funcionar agora esse pagamento, né, gente? O 14º salário antecipado é uma proposta que muitos aposentados já estão recebendo até mesmo por aplicativos de mensagens e na própria internet já a partir do dia 1º de fevereiro. Nesse sentido, é importante você prestar atenção, ficar de olho para entender como tudo isso funciona, né? Como tudo isso já está funcionando e como vai funcionar daqui para frente. Porque alguns bancos e também algumas instituições financeiras estão prometendo esse pagamento do 14º salário antecipado no mês de fevereiro para aposentados e para pensionistas do INSS. E é sobre isso que eu vou trazer as informações para vocês hoje. Tá começando aqui com uma notícia bem importante. Põe na tela. 14º salário antecipado para aposentados e para pensionistas. Recentemente, diversos aposentados, diversos pensionistas estão recebendo ofertas do 14º salário antecipado e alguns até estão aproveitando o benefício. Isso porque os bancos e as instituições financeiras no geral estão garantindo grandes vantagens para pegar o seu abono extra antecipado. Assim, é possível pegar de R$ 1.212 até R$ 2.424 como uma grana extra, como o chamado 14º salário agora para o início do ano de 2023. Por quê, pessoal? Isso porque o texto que prevê o salário mínimo informa um pagamento de até 1 até 2 salários mínimos vigentes no ano de 2022. Por isso, R$ 1.212 até R$ 2.424. O grande problema dessa antecipação do 14º salário é que muitas pessoas não estão entendendo essa liberação e essa oferta que os bancos e que as instituições financeiras estão fazendo para esses aposentados. Muitos acabam pegando essa antecipação, mas não estão cientes do que pode acontecer, não estão cientes do que realmente é esse 14º salário. Como é que funciona, então, essa antecipação do pagamento? Ele consiste, basicamente, em um empréstimo que algumas empresas financeiras estão oferecendo no valor do seu pagamento, no valor do 14º de 2022, que seria R$ 1.212 até no máximo R$ 2.424. Nesse sentido, a empresa confirma qual é o seu salário e libera um valor extra equivalente ao que seria o pagamento do 14º para você gastar da maneira que você bem quiser. Quando você entende essa informação, você pensa, Bom, que maravilha, né? Os bancos estão fazendo a liberação do 14º salário. É como um empréstimo consignado, mas estão fazendo a liberação. Mas não é bem assim que funciona. Você precisa entender como esse empréstimo vai funcionar para você. Põe na tela aí. É necessário ficar atento com essa liberação pelo fato dele ser um empréstimo, que pode ter juros altos e ainda causar dívidas. Além disso, precisamos informar que o 14º salário oficial ainda não foi aprovado e pode ser um risco confiar em um dinheiro que você não tem certeza se realmente receberá ou não. Dessa forma, é importantíssimo ter muito cuidado no momento em que receber propostas de antecipação do 14º, pois existem três fatores que podem causar um risco grande para você. Quais são esses três fatores? O primeiro deles é que realmente o projeto 4367 do 14º salário não foi aprovado pela Câmara dos Deputados, não foi aprovado pelo governo federal, tá? O segundo tópico, o segundo fator importante aqui é que as empresas que estão oferecendo esse empréstimo podem sujar seu nome se você não pagar. E os juros dos empréstimos são altos. O que acontece muitas vezes, então, é que juntando os dois últimos fatores, né, que as empresas podem sujar seu nome se você não pagar e que os juros dos empréstimos são altos, acontece que muitas pessoas, infelizmente, não conseguem pagar as parcelas justamente porque os juros dos empréstimos são altos. Então, muitos aposentados acabaram pegando essa oferta, essa antecipação do 14º salário do INSS sem entender essas informações, aliás, do INSS não, né, dos bancos e das instituições financeiras sem entender realmente como iria funcionar. Então, você que ainda não fez essa solicitação da antecipação, presta muita atenção, provavelmente você vai receber ofertas daqui a pouquinho porque muitas pessoas já estão recebendo e muitas, como eu falei, já contrataram. Certo? Então, essa era a primeira informação do 14º salário do INSS, uma notícia bem importante e agora nós vamos passar para a próxima notícia que também é muito importante, novos valores adicionais para aposentados, para pensionistas do INSS, pagamento de benefícios atrasados agora entre fevereiro e março de 2023, você vai ver aqui que notícia boa que eu tenho para passar aqui para vocês, põe na tela. Não é raro ver casos de beneficiários do INSS que tiveram seus benefícios atrasados, porém, não deve acontecer e é possível realizar uma ação judicial sobre isso. Então, caso o beneficiário vença uma ação contra o órgão, o pagamento é liberado pelo juiz e se a cobrança for de menos de 60 salários mínimos, o que equivale a R$ 78.120, ele receberá o dinheiro por RPV, requisição de pequeno valor. A RPV se trata de um pagamento do poder público que somente é liberado pelo processo judicial. Então, o que acontece? Valores adicionais vão ser liberados para os aposentados, que são esses valores atrasados. Então, o que acontece? Por determinação do Conselho da Justiça Federal aqui do Brasil, R$ 1,1 bilhão e R$ 100 milhões vão ser destinados agora para pagar benefícios previdenciários de aposentados, de pensionistas atrasados. Então, muita gente, milhões de beneficiários vão poder estar recebendo agora esse novo benefício do INSS. Então, você que é segurado do INSS precisa vencer a ação judicial contra o INSS. Após isso, o juiz vai dar a ordem de pagamento, o CJF já está autorizado a dar os valores para os tribunais e jornais federais e agora os TRFs vão repassar os valores para os segurados. Então, se você sabe que você venceu a ação contra o INSS, que o juiz da causa já determinou a sua vitória, saiba que você tem valores para receber agora entre fevereiro e março de 2023. Tá ok, pessoal? Muito obrigado pela sua presença. Não esquece de deixar o seu comentário antes de sair do vídeo. O que você acha do 14º salário antecipado? O que você acha dos pagamentos atrasados dessas RPVs? Deixe aqui embaixo o seu comentário que é muito importante mesmo. Tá ok? Obrigado a todos, um forte abraço e nos vemos em breve. Tchau, tchau!